Gente, quero falar com você sobre preconceito e machismo. Como a nossa sociedade é preconceituosa e machista. E vejam bem, machismo muitas vezes que vem de outras mulheres. Eu tenho compartilhado algumas imagens, não todas, mas algumas imagens que saem na imprensa sobre a transformação do meu corpo com o protocolo JH. Eu emagreci 24 quilos de gordura e consegui fazer isso de maneira muito saudável, mantendo minha pele firme, mais jovem, tem toda uma técnica pra isso e é por isso que eu compartilho o protocolo com muitas mulheres e muitos homens com resultados excepcionais. E aí, gente, não faltou linguarudo pra dizer, meu Deus, como é que vai falar de política se posta foto de biquíni? Nossa, a Joyce se postou foto de biquíni, que absurdo, que baixaria. E muitos comentários vindo de mulheres. Cadê aquela história de meu corpo, minhas regras? Cadê aquela história de sororidade? Cadê aquela história de nós, mulheres, realmente estamos aqui unidas? E muitos homens fazendo comentários grosseiros, mais do que machistas, sexistas. Esses eu bloqueio logo. E aí, gente, eu quero dizer uma coisa. No que me diminui na minha intelectualidade, na minha capacidade de fazer análise política, no meu conhecimento, o fato de eu tirar uma foto de biquíni? Pense bem, no que me diminui? No que me diminui eu compartilhar o meu sucesso, a minha transformação com outros homens e mulheres e colocar à disposição dessas pessoas pra que possam fazer o mesmo caminho que eu fiz, no que me reduz, repito, intelectualmente, uma foto de biquíni? Isso aí é mais do que machismo. É um preconceito nojento e absurdo e eu não vou permitir patrulha dentro da minha página. Quando... eu não consigo ver todos os comentários não, gente, porque é muito comentário. Mas quando eu vejo um comentário grosseiro, um comentário extremamente machista, um comentário sexista, eu bloqueio, ponho pra fora, denuncio. Porque eu não vou aceitar esse tipo de coisa aqui. Nunca aceitei nenhum tipo de preconceito contra ninguém e contra nada. E não vou aceitar nenhum tipo de preconceito comigo. Até alguns comentários assim, ai, mas a imprensa, como é que a imprensa vai te olhar depois de você postar fotos de biquíni? Gente, se a imprensa for machista, sexista, né, e for preconceitosa, esse problema não é meu. A imprensa tem tratado com muito respeito o meu protocolo, tem tratado com muita lisura o meu protocolo. E eu vou trabalhar mesmo pra fazer homens e mulheres serem suas melhores versões, secarem muitos quilos de gordura e vou postar foto de biquíni de maio quando eu quiser e bem entender, tá? E quem não gostar, minha gente, pode pegar o rumo e ir pra outra freguesia. Aqui eu tenho liberdade.